O Arraial Federal é realizado pelo IFMA há oito anos. Já é parte do calendário anual da instituição de ensino. A primeira atração da noite foi a quadrilha caipira do bairro Volta Redonda. Os alunos do Instituto Federal de Educação também participaram diretamente da festa. Bruna e João Vitor foram escolhidos como majestades juninas. E é muito bom, porque eu não dançar em todo ano não vale a pena. Foi aquele que você imaginava, atendeu a sua expectativa? Foi, foi, graças a Deus foi. Primeira vez como rei aqui no IFMA, mas sempre eu dancei quadrilha por fora. Para mim a emoção está representando a minha escola, né? Eu fiz com amor, carinho, que eu gosto de dançar. Muito bom. A música caxiense também teve espaço na festa. A cantora Ju Ferreira trouxe um repertório de forró, sertanejo universitário e outros estilos. Mas não vou chorar, que vai doer em mim. Quem foi ao Arraial Federal também pôde desfrutar de barracas de comidas e bebidas. O grupo de Bumba-boi Encanto de Caxias, com seu batalhão formado por índias, vaqueiros e outros componentes, deu ainda mais brilho ao evento. É tradição, em orquestras a porra, matraque e ponteiro. Para os organizadores, o Arraial superou as expectativas e atendeu o papel social da instituição. A proposta dessa edição do Arraial, uma proposta nossa que está prevista já nas nossas atividades do calendário acadêmico. E a gente, assim, a gente procurou valorizar a cultura que é desenvolvida na nossa cidade. Sobretudo a cultura maranhense, mas aquela que é executada pelos grupos culturais da nossa cidade. São oito anos de IFMA, oito anos de Arraial. A gente nunca deixou de ofertar, de fazer o Arraial. Acho importante despertar a cultura nos jovens, obviamente, com segurança e responsabilidade. A gente nunca deixou de ofertar, de fazer o Arraial.